Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos. Galera, estou aqui e vou fazer mais um vídeo daquele quadro Dex testando motos, beleza? Mais um vídeo do quadro Dex testando motos. E hoje eu estou com uma máquina aqui muito bacana, galera. Grande amigo Ailton aí emprestou ela para me dar um rolê, beleza? Moto muito bacana, vocês vão curtir. Na verdade, vocês já sabem que moto, porque já está aí no título, beleza? Estamos aqui com essa linda, linda, linda CBR 600. Mano, ano 2004, certo? Estamos aqui, moto linda, 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 galera. Vou deixar um pouquinho da ficha técnica dela aí na descrição, beleza? Também vocês podem estar pesquisando aqui na internet, que vocês acham a ficha técnica completa dela. Mas é uma moto muito bonita. E aqui, galera, o estilo de pilotagem dela já é mais racing, né? Uma pilotagem mais esportiva. Você pilota ela um pouco mais inclinada do que a RF 900. Essa aqui é uma 600, ano 2004, como eu já disse. Está muito bonita. A Ailton acabou de adquirir essa bela máquina. Já tem um sliderzinho aqui. Muito legal, galera. Então, vamos continuar o vídeo aí. Já deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Está com os pneus praticamente novos, ó. E é isso aí. Vamos aqui gravar o videozão. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, galera. Dá essa moral para a gente aí. Chega aí no canal. Estoura o like. Já deixa o seu comentário aí. Vamos trocar essa ideia. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa, galera. Então, galera. Vamos mudar a partida aqui na moto. Na CBR 600. Muito bacana. Vamos aqui, ó. O painelzinho bem completo. Posição bem esportiva mesmo, certo? Beleza? Vamos ouvir o ronco aí. Injeção eletrônica. Aí, ó. Yes. Legal, cara. Bem legal. Dá uma aceleradinha aqui para vocês. E é isso aí, galera. Vamos para o que interessa. Já se inscreva no canal aí, beleza? Voltar ali. Grande amigo, Ailton. Prestou a motoca. Vamos rodar. A gente começa indo devagar. A gente começa indo devagar. Porque a pegada é um pouco diferente. Né? Posição de pilotagem e tal. E é isso aí. Mais uma bela máquina. Aqui no quadro. Dex. Testando motos. Vamos acelerar para ver. Essa daqui anda bem, viu? 720. Cheguei a 120 ali, galera. Lembrando que eu estou dentro da cidade. Mas não estou acelerando no meio do trânsito. Haha. Mas aí, 120 é fácil, né, mano? Uma motona dessa daqui. 120 tá brincando. Foi o que eu fiquei devendo na... No primeiro... Primeiro vídeo. Desse quadro. O dia que eu andei na Bandit. Deveria ter acelerado, não acelerei. Agora aqui eu já dei uma aceleradinha a mais, certo? A moto de seis marchas. Possui seis marchas. Pelo que eu estou vendo aqui, os freios são muito bons. Certo? Legal, cara. Muito legal. Ficha técnica dela aí, certo? Vocês podem estar pesquisando. E... Tem muitos vídeos aí no YouTube dessa moto, beleza? Com certeza aí vocês conseguem se localizar. Eu não achei a posição de pilotagem... Não achei a posição de pilotagem tão desconfortável. Não sei pra andar a tanta distância. Mas eu creio também a minha... Minha altura também. A gente não fica tão inclinado assim. Bacana. Vamos encerrar aqui. Galera. Muito obrigado a cada um de vocês, beleza? Valeu, Ailton. Obrigado. E galera, quem tiver moto aí e quiser que o Alex testa a moto... Só dá um toque aí, beleza? Dá um toque aí que a gente faz um videozão, se possível. Vou ter que parar ali na frente. Mas é uma moto muito boa de andar. Ah, não pode parar ali? Faixa amarela? Dá vontade de andar mais. Ai, ai. Mas graças a Deus aí a gente já tem a nossa esportiva também, né? Pra falar, essa é minha. Mas antigamente eu já tive muita vontade de ter uma moto grande assim. E alguns amigos que tinham a moto grande... Não deixavam a gente andar, nem um pouquinho. Agora já com uma certa experiência, é mais de boa. Gostei do ronco da moto, hein? Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Dá pra ouvir. Tamo junto, galera. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.